Finalizamos o treino de peito Vamos agora avaliar o físico Do Livinho MC Livinho aqui hoje Só Livinho, sem MC Ele tá há 3, 4 dias aí da confecção Como eu disse pra vocês Um dos sherms mais estéticos aí Que você vai ver uma linha de cintura Assustadora, né? Mas vai ser no próximo vídeo, né? Então aguarda aí Próximo vídeo, vai sair hoje mesmo? Hoje mesmo no canal Nossa, meu Deus É, aqui ó Vocês jogam no meu peito, eu mato e chico pro gol Então, as 18 horas aí no canal, rapaziada Um vídeo de pose do MC Livinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Puxa O braço é maior que a cintura O braço é maior que a cintura Eu já vi a perna ser maior que a cintura Agora O braço ser maior que a cintura Vai embora Isso Muito bom Um X cabuloso, né? Um X impressionante De costas, velho Olha ali em cima Vou aproveitar hoje aqui pra treinar pose Depois do vídeo ainda Meio lombar pulando A outra tá melhor Se que ele tombou menos Tomou menos, você acha melhor, né? Hã? Você acha melhor E a quinta Eu achei que você tombou demais aí e sumiu um pouco Faz de novo Faz de novo Puxa Puxa, puxa Isso Aí, isso Aí, você segura aí Não, não tanto Assim, tá bom Assim, tá bom Abaixa o cotidão um pouco Puxa Aí Muito bom 89 quilos, né? 89 Faz o topo de frente Segura a pose Mais um pouquinho Aproveita pra Segura aí Isso Onde o bíceps Segura aí Joga uma perna A esquerda Na frente Acho que a esquerda Só vai mais cortar Cara, é uma das cinturas mais apertadas que eu já vi Provavelmente Na atualidade É a cintura mais fina do Brasil Proporcionalmente Falando, né? Linha de ombro Assim Eu acho que a do Giannini Competeu agora Que eu preparei Muito boa também Mas proporcionalmente A dele ainda Assusta muito Porque a perna A perna também joga pra fora É um X Muito cabuloso mesmo O Lucas tá mais na Clássica E ele tá Com um X impressionante O Vivinho Nesse campeonato Tudo indica que Muito difícil ter alguém pra bater ele Vai no próximo Mister Olimpia, né? Isso Mister Olimpia Vai nesse E depois já vai emendar no Mister Olimpia Isso São mais Quatro semanas Três Sem nós no Mister Olimpia Acho que cinco ou quatro, cara Acho que são cinco semanas Então já vai dar pra entrar Então Ano passado Quando a gente subiu no Moscow Contest Quando terminou Meu chip já tava bem superior Que daí a gente ia emendar pro Brandão Só que não teve Não teve, né? Brandou e eu subi muito sinistro, cara Mais do que eu no Moscow Contest É Meu chip melhorou muito, cara Após a competição E essa A tática que a gente tá fazendo esse ano, né? Subir nessa competição Pra poder subir melhor no Olimpia Boa Do que deixar pra poder subir só no Olimpia Entendi Entendeu? Bom É sempre bom, né? Tipo, eu também Sempre a segunda competição é É É Sempre Você encontra Você encontra o ponto Você dá uma maturidade Você já sabe Naquela época Naquela preparação Quando o seu corpo tá respondendo A finalização Exato Então se você erra alguma coisinha Na primeira, na segunda Você já conserta Tem essa vantagem Cada preparação é uma Então é diferente Então você vai acertando Eu acho que tem que prestar atenção na sua transição de pose Não relaxa, porque a cintura é muito fina Então Você não precisa estar o tempo inteiro no vácuo Nem contraindo o abdômen um por inteiro Mas com o oblíquo aqui, ó Você segura só o oblíquo Sempre marcado Você consegue respirar com a caixa Respira curtinho Ó A sua caixa tá respirando A barriga não tá dilatando Então fica aí uma dica também Pra toda a galera que tá assistindo Essa é uma dica muito importante A gente acabou de fazer um treino pesadismo de peito Com muito mais séries do que você tá acostumado Então óbvio que você tá cansando Pra posar Mas você também vai aquecer lá no campeonato Então vamos aproveitar hoje Pra treinar um pouco de treino de poses Vamos tentar segurar 10, 15 segundos em cada pose No campeonato dificilmente é mais do que 7, 8 segundos Então a gente afia pra tá 15 segundos 20 segundos se precisar segurar a pose Porque às vezes tem vários confrontos Vamos aproveitar hoje Tamo aqui na salinha Tá eu, o Donário A gente vai corrigindo qualquer pose que a gente achar que tá Mas tá de parabéns No meu ver, tá no caminho certo Pra mostrar o seu auge esse ano E é isso acima de tudo que importa Às vezes mais importante do que uma colocação e tal É você ter conseguido evoluir Às vezes aparece alguém muito bom Que já tá competindo, competindo, competindo há anos A gente tá numa... A gente nunca sabe Mas o seu trabalho tá sendo feito Já tá de parabéns desde já Vamos trabalhar essas poses agora Fechou? Beleza, fechou Vai, você me relaxado de frente 1, 2, 3, 4 Lembra que eu falei do oblico? Pode respirar E tal Isso Pronto Quarto de volta pra sua direita Respire Puf Já dá a mão aqui, ó E aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Costas Ó, esse aí que eu falei pra você Você viu, ó Você relaxou e virou Você vira e agora você relaxa Agora você pode relaxar Você aproveita essa pose de costas agora Pra você relaxar, entendeu? Então lembra sempre disso Porque, cara, às vezes é um detalhezinho ali que faz a diferença nessa transição Vamos lá De costas Fica um pouco corcunda Isso, agora cai pra trás um pouquinho Aí É isso aí, só pensa 5, 6, 7, 8, 9, 10 Um quarto de volta Bora Isso, essa mão um pouco pra frente Isso, gira mais um pouquinho Aí Solta o ar 5, 6, 7, 8, 9, 10 Virou, segura o oblico, respira Respira, respira Duplo bíceps de frente, senhor E como é uma pose muito boa a sua Tenta posar rápido Porque você encaixa na pose Antes que todos os outros atletas Todos os arpes vão olhar pra você É a sua melhor pose, eu acho Então, vamos aproveitar isso Duplo bíceps de frente já tá com a pose lá Os caras vão olhar pra cima e falar Tá, porra É dele Nossa, realmente é isso Um, dois, três, quatro Pode respirar mais contrai o abdômen Isso Deu Expansão de frente Isso Espina mais Isso Isso Pronto Pitoral melhor lado Contrai o oblico Segura a barriga, respira Gosta um pouquinho a perna mais Volta 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 Antes Fica em pé Fica em pé Essa perna Esquerda Esquerda Joga bem pra trás Agora joga pra dentro Ela Joga ela pra dentro E agora vem trazendo E agora vem trazendo E agora vem trazendo O femoral vai empurrar Vem mais, vem mais, vem mais Agora senta Seu femoral sai muito mais Saiu bem debaixo no gut Fecha mais E joga ela Puxa E empina o peito agora Aí, gira Agora sim Ficou bom Se não Você fica estreito Entendeu? Se você não girar o tronco Triceps Triceps Essa coisa Você toma fôlego Nela Antes Porque você vai Precisa bater O oblico Bem enregaçado Mesmo Então Toma Deixa a mão Aqui Respira Pumba Bota o triceps E vai Entendeu? Oblico Peito Aí Boa De costas Aí aproveita Respira Expansão de dorsais Adutor Tá muito bom Também Glúteo Isso Boa Segura aí Senhores duplo bíceps Isso Boa Aí Pode cair pra trás um pouquinho Aí Boa Boa Isso De frente Abdominais Abdominais E coxas E Vá com ele Boa Respira Musculoso Mais insuloso Boa Não cabe o abdome E aperta a espira Isso Isso Essa é louca também Mas não precisa Pra botar a ponta na frente Deixa eu botar aqui Isso Então Essa coisa Eu acho melhor Tipo Fechar um pouco Pode fechar Mas não fecha aqui Na frente do peito Pode fechar É Fecha pra você Baixa Aí ó Mano Ficou bem monstro Aí ó Isso aí Ficou monstro Top Show de bola Faz a outra de mais uns close Pra eu ver Assim Faz duas Só por outra Acho que é outra Assusta mais Com todo o trapéz Só não joga Isso aí Assim você cresce Entendeu E as pernas Não esquece Faz um barulho Quando você for Transitar em pose Chama atenção Se o árbitro parou De olhar pra você Você Olha aqui Porra Bate o pé Falou Eu Olha aqui Chama atenção Tem nego que perde Por causa de atitude No palco Então Treinar pose Final de preparação Pichado É Vai dar a hora Tá confiante Principalmente Que esse mal Bastante Se você não faz isso Seu corpo não tá habituado Você começa a pousar 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 As repartições musculares Vão indo embora Principalmente da perna Muito confronto Você ficou segurando Os cortes da perna A porra ficou no pump Você não consegue Nem mais segurar os cortes Você faz assim Aí você vai ver a foto Depois fala Caralho Tava fazendo maior força E o corte não saiu Então tem que estar Afiadíssimo Principalmente Porque tem toda Essa galera aqui Que acredita muito Então é foda Não pela galera Mas pela gente mesmo Quanto mais a pessoa Acredita na gente Quando a gente não mostra O resultado A gente se cobra muito Então A galera as vezes fala Pô não Tá de boa Tem a próxima Mas a gente as vezes Leva um bagulho Dentro da gente Que fala Caralho Até esperar a próxima A gente sabia que podia Dar mais nessa Vai fazendo pose Todo dia Faz um pouquinho Acordou Faz pose Acabou de treinar Faz pose Depois do treino Se você tiver assim Num dia igual hoje Que você não tá muito acabado Fisicamente você tá bem Mentalmente você tá bem Afia na pose Depois do treino Depois do treino Foda Você tá cansado Lá no palco Você vai estar cansado Também Treina pose Mas tá show de bola Você tá Suando Tá transpirando Mas tá conversando Aqui de boa Eu tô mais ofegante Que você Boa É isso mano É isso Tamo ansioso Tamo na torcida Depois desse Ter o Mr. Unipro Brasil Você vem pra cá Também A gente vai produzir Bastante conteúdo Beleza Vamos pra cima Isso aí Valeu mesmo aí Pela força Cara Por ter deixado Treinar ontem Também né Tamo junto Cheguei ontem Cansado da viagem Mas Tem que treinar né Não adianta Descansei um pouquinho E vim pra cá Acabei de treinar Bem tarde Mas é isso aí É isso Quando você estiver Aqui em São Paulo Precisar de qualquer coisa Tamo aqui Pra gravar Pra estar no suporte Se eu não estiver aqui Só colar aí também Tamo junto Vai viajar hoje? Amanhã 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 Daí agora eu vou embora Pra casa Faço as outras refeições Eu preciso passar no mercado Também pra comprar algumas coisas E deixar tudo pronto pra amanhã Isso Nessa reta final Quanto mais antecedência Você conseguir Deixar tudo pronto Pra nascer Se no sábado Você só cumprir com a pesagem E ir até o campeonato Melhor pra você Melhor você vai estar no pau Mulher tá com você né Tá Ah então já Não é a próxima Já dá uma força Põe ela pra Eu acordei hoje de manhã Daí ela perguntou se precisava Que fizesse as refeições Daí ela já fez pra mim Não me ajuda bastante Essas horas faz Faz diferença demais Cara Como o Horst disse aí Vem mais pra São Paulo É o Livinha de Varginha Então pra vir pra cá É três horas de carro É três horas e meia Umas três horas de carro Então mas vem aí Passa Passa a semana aí Quando puder O final de semana Vem aí treinando com a gente Agora o Horst tá Na pegada A pegada louca Do cavalo branco Não dá pra trabalhar de novo Mas a gente tem Vem aí Tem o Super Tem eu Tem o Só cabrão Tem o Lens Tem só jogador Não dá pra pegar de novo Ele mesmo pra puxar seu treino Não vai faltar Vai ser bom É bom estar no meio Do pessoal Já treina bastante tempo Que vive o esporte mesmo É diferente Vamos juntos É integral médica Quer mandar um recado aí Isso aí pessoal Acompanha Final de semana Vou estar competindo lá em Goiânia Se Deus quiser trazer mais um título Para o time É isso aí Parabéns Vamos nessa Tchau